Música Vejam em detalhes do vídeo registrado por um popular que além do casal que caiu e foi arrastado, um outro flagrante de um motociclista é registrado por sistema do monitoramento de um estabelecimento comercial. Observe que o homem ainda tenta ajudar o motociclista, que é arrastado pela forte correnteza e por sorte consegue parar alguns metros adiante, onde o casal também havia sido arrastado. Apesar do casal ser arrastado pela forte correnteza por alguns metros, o casal não se feriu. As imagens são dele, Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves para o jornalismo da SIC TV.